Olá, eu sou a Nacabrina Pulga e estou aqui para lhe fazer um convite. Teremos aí no Rio de Janeiro o primeiro simpósio carioca de saúde estética e hortomolecular. Isso mesmo, será dia 15 de setembro, você não pode perder. Estarei levando várias palestras com assuntos super interessantes e inovadores para sua atualização, para sua reciclagem. É um momento muito importante para todos os profissionais da saúde que atuam na estética. Então, você que já é profissional e está atuando, poderá participar. Você que é pós-graduando também poderá participar. E, inclusive, você que é graduando na área da saúde e não sabe ainda se quer ir ou não para a estética, vale a pena participar, porque assim você conhecerá um pouquinho sobre essa área e poderá se decidir se é mesmo a especialização que é a seguir. Então, entre no site www.sbbme.org.br, faça a sua matrícula o quanto antes, não deixe para depois. E nos vemos lá no Rio de Janeiro. Estarei lá presente, palestrando também. Quero te dar um forte abraço, um carinhoso abraço lá no Rio de Janeiro. E, acima de tudo, compartilhar com você os meus conhecimentos e tudo o que eu vejo de inovador nessa área. Um grande abraço. Até lá!